Nos cais de outrora Há navios vazios E haver as esquecidas Do alto mar São sombrios os rios Do recordar Nos cais de outrora Há só barcos cansados Nos cais de outrora Há só barcos cansados E há remos esquecidos Por não partir Sinto cansaço De me fingir Não há barcos nem vela Já não há remos Não há barcos nem vela Já não há remos Em frente ao mar Doutrora Perdi-me o cais Em noite nos perdemos E nada mais Em frente ao mar Doutrora Doutrora Perdi-me o cais Em noite nos perdemos Em noite nos perdemos E nada mais E nada mais